Eu tô aqui com a Isa num desafio de sorte ou azar Então Isa, Isa, você é azarada ou não? Então Aqui a gente tem 10 papelzinhos, cada um tem um número Eu vou tá começando e eu vou tá pegando o papel número 4 O 4 é o 5 flexões 1, 2, 3, 4 Vem da Isa agora pra pegar o papelzinho e escolha um papel aí Não é 10 Jogar mais Vou jogar Ah, não tem uma fila Ó, quer ver se tem esmeralda Ó, uma casa, ó E pra ele Deixa eu ver Ó Ó Minha vez de pegar o papel Esperem da sorte Vai ser o 6 O que que o número 6 vai me dar? Pular a vez Tá bom Vez da Isa Então Ó, tem muitos números O que é que você esqueceu de sair? Vai Ah, eu acho que eu vou escolher Oito Oito? Aham Ainda não sabe ler, então eu vou ler pra ela Passaram um troce É você enganar alguém Fazendo uma ligação Vai lá ver se tem um fusca de gelo Na sua rua Fusca de gelo? Na sua? Na sua rua Eu fui lá na minha rua e não tinha nenhum fusca de gelo Você demorou tanto que ele derreta O trote da Isa foi muito bom Mas é a minha vez de pegar Eu vou pegar o número 5 O número 5 é Suco de ovo cru Ai, eu nem acredito que eu vou ter que tomar isso Então vamos lá, hein Desafio dado é desafio cumprido Desafio dado é desafio O ano a dia Deixado A música García A música A música A música A música A música A música A Isa vai pegar o número Opa, cara Ela vai ficar quase um número E o número 1 é Da ração pra gato Ela queria aparecer no vídeo Agora vai aparecer Vem, come Come Minha vez agora Agora o que eu vou pegar Eu vou pegar o número 7 Suco secreto Eu tô aqui com o suco Onde tá? Aqui E eu vou ver do que que é Espero que não seja trollado Gosto de maçã É maçã? Suco de maçã É maçã, Isa? É A Isa não tá aqui agora Mas espero Que o vídeo tenha ficado muito bom Tchau!